Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tottenham vence Aston Villa fora, e abre vantagem no quarto lugar do inglês. O Tottenham foi muito oportunista para vencer o Aston Villa por 4 a 0 na tarde deste sábado em pleno Villa Park. O time de Antônio Conte assume a quarta colocação do campeonato inglês com a vitória, e se firma na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O Tottenham segue na acirrada briga pelo G4 do campeonato inglês, terminando a rodada em quarto, com 57 pontos, 3 a mais que o Arsenal, que possui um jogo a menos e perdeu nesta rodada. Esta é a quarta vitória consecutiva do time londrino. Já o Aston Villa chega a quatro derrotas seguidas, a pior sequência do time sob comando de Steven Gerrard. Com 36 pontos, o clube segue caindo na tabela, e agora ocupa a 12ª colocação. O placar final não reflete o domínio do Aston Villa no primeiro tempo, mas foi o time de Londres quem saiu na frente. Na segunda etapa, o Tottenham foi letal, e marcou três vezes para sacramentar a vitória. O lateral brasileiro Emerson Royal foi um dos destaques da partida ao lado de Harry Kane, com o Zenki San, que marcou três gols. Felipe Coutinho fez um bom jogo no primeiro tempo, mas caiu de nível na etapa final e foi substituído. O Tottenham aproveitou um lançamento para o ataque logo nos primeiros minutos de jogo e abriu o placar. Depois de uma tentativa de finalização de Harry Kane, a bola sobrou para chute de primeira de San. A bola ainda pegou na trave antes de entrar, aos três minutos. A partir disso só deu Aston Villa no primeiro tempo. O ataque, comandado por Felipe Coutinho, foi para cima do time visitante, e pressionou em busca do empate, que só não saiu por conta das boas defesas de Hugo Lórez. Foram sete no total durante o primeiro tempo. Nos acréscimos, Coutinho bateu falta com muito efeito da lateral do campo, e Lórez fez a defesa em cima da linha. Assim como foi no começo do jogo, o Tottenham voltou a marcar logo após o retorno dos vestiários. Lórez chutou a bola para o campo de ataque. Harry Kane desviou de cabeça para Kuluzenki, que dominou e bateu cruzado para fazer 2 a 0. O pivô de Harry Kane estava em dia, e o terceiro gol do Tottenham saiu aos 21 minutos e foi muito parecido. Após lançamento de Emerson Royal, Kane desviou de cabeça, e San saiu no mano a mano com a defesa do Aston Villa para fazer 3 a 0. O sul-coreano Eung-Min San completou seu hat-trick aos 26 minutos. Kuluzenki fez grande jogada na linha de fundo, e tocou para trás nos pés de San. O asiático finalizou com perfeição mais uma vez e marcou mais um, 4 a 0. Já nos lances finais, Lórez saiu jogando errado, e o Aston Villa quase fez o gol de honra, mas a bola foi para fora. O próximo compromisso do Tottenham será no sábado, dia 16 de abril, contra o Brighton e o Albiol em Londres. Já o Aston Villa, que teve seu jogo contra o Liverpool adiado por causa das demais competições que o rival disputa, deverá voltar a campo para enfrentar o Leicester City no dia 23 de abril.